Oi, dá um oi Camila Oi Vamos mostrar o orquidário? Uhum Mostrar as orquídeas, como é que tá Aqui tá o cake Da falhanópolis Só pode retirar quando tiver Três raízes, ela só tem essa Uma Essa minha Baleária Acho que é assim que fala Outra falhanópolis Cheia de raízes Essa tá com macho floral Minha sapatinho Outro chifre de viado Quando eu mostrei meu jardim Eu mostrei um E agora tô mostrando Esse aqui Coloquei aqui nesse tronco Tá bonito, né Essa uncíndio Tá florescendo Ali é a chuva de ouro Que também tá chovendo aqui Ó, este floral Dessa Essa é uma orquídea terrestre Ela é bonitinha Porque ela é cheia de De um desenhinho Assim na Uns desenhinho Na folha A minha capuz de freira As copuleias Meu cataceto Acabou a floração já Minha brácia Olha só Olha aqui O tamanho desse bruxo Enome Lindão, né Aqui as copuleias Aqui tem uma planta canívora É, uma dependesonômica Olha, cheia de raízes Olha só Só que maravilhosa Tô com uma ansiedade Uma ansiedade pra abrir logo Essa espátula floral Eu também estou Acho que até o final do Até janeiro assim Ela vai tá florida Aí eu vou mostrar Olha o brotinho Aqui estão as Simbídeos Essa Eu não sei que planta que é Mas Ela é Não sei se é um tipo de samambaio Se ela é um tipo de De chaxim Meu marido que me deu Eu coloquei aqui pra ajudar A segurar A umidade aqui do orquidário Aqui ali É uma Uma orquídea terrestre Ali tá cheia de botãozinho Para abrir Ela é bonitinha Porque parece uma palmeirinha Né Camila É A flor dela É bem pequenininha E amarelinha Ela vai ir lá pra dentro de casa Quando Quando tiver florida Aqui é a samambaia Você sabe que a samambaia Aqui nós temos a avenca A orquídea tatu A orquídea bambu Você sabe que essas plantas As samambaias As As bromélias Né As bromélias Elas ajudam São amigas das orquídeas Porque elas ajudam na umidade do orquidário Tem água ali dentro Tem Ela segura a água Só que Tá chovendo aqui Muito No Paraná Já faz alguns dias Que tá Tá chovendo bastante Faz uns 4 dias já Que tá Tudo chovendo Tá Muito molhado mesmo Só que Para as orquídeas Não tem problema Elas gostam de água de chuva E o meu substrato Ele É diferente Ele é Carvão E pedrinha Então Não tem problema Em Molhar muito Pois Não encharca E daí não apodrece as raízes Esse daqui É só por cima mesmo Ó A maioria são São pedrinhas E carvão Ó Essas que estão No tronquinho Na madeira Elas não tem problema Em ficar na chuva E apodrecer E molhar Essas coisas Ó E elas vão Super bem Nas pedrinhas Na pedrinha No carvão Ó Esses aqui São um pouquinho De pauzinho Podre Que eu acho Na beira Do rio Do rio Do rio Ó É carvão Pedrinha Então Não tem problema Elas Elas ficarem Na chuva As falhanópolis Também Ó É a mesma coisa Elas O problema É molhar Aqui nesse Miolinho Aqui ó E eu tô Vendo que Não tá molhando Né Olha só Mas tá chovendo Muito aqui no Paraná Já faz Olha Desde Do Natal E nós já estamos Pertinho do ano novo Ó Então nós Queria desejar Um Feliz Natal Atrasado Né Que vocês tenham Bastante saúde E paz E um Feliz Ano Novo É E um Feliz Ano Novo Adiantado Adiantado Né Na verdade É É Hoje Na virada Meia-noite Vai ser O Ano Novo Eu espero que o Ano Novo Seja repleto De paz De amor Que Cristo Venha nascer No coração Dessas pessoas Pra fazer o bem E Eu espero que vocês Tenham bastante Orquídeas Floridas Também E que sejam Muito felizes Nesse ano Olha E quando eu vou Vai florindo Aqui Eu vou mostrando Pra vocês Vou mostrando As novidades As orquídeas Que eu ganhei Vou mostrar Elas Olha É mudinha Essa daqui Eu ganhei Também Uma mudinha Esta Prata 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 Seca E elas estão Estão bonitas Olha só o tamanho Dessa bolinha É uma bola Parecida É um bubo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau